Yeah, he's another one, he's another one That she music, ey What's up, yeah? Que meru americano, lego Isso tá doer, yeh Por quê? Que meru tá sofrer, yeh Me confortar, yeh Isso tá doer, yeh Que meru tá sofrer, yeh Confesso que isso tá doer, yeh Eu tento mesmo te esquecer, yeh Eu nem sei mais o que fazer, yeh Até partir umas caries, yeh Pensei que eu tava bem sem ti, bem Mas essa dor nunca senti, bem Eu tenho que te meter, éh Então eu consegui dormir, só pensar em ti Ele mata o moned, mata o meu filho Mata o moned, mata o meu filho Mata o moned, mata o meu filho Mata o moned, mata o seu filho Mata o meu filho, mata o meu filho Você volte o meu filho Mata o meu filho, mata o meu filho Então calma meu filho, calma meu filho Meu pai só diz que essa miúda é sarelhos Mas eu não ligo, não dá o ouvido Ela tem um jeito de mexer comigo Eu não digo é antigo, esse amor eu não entendo Meus amigos dizem, tô sofrendo Eu não sei se é do corpo estupendo Baby, tem pistola, só me renda Toma like, essa miúda é demais Quem manda mais com a minha mãe Quem me pô contra o meu pai Só que a baby não vai dizer só traça azar Mulher mesmo foi matar Eu juro que tento, não aguento Mas eu também penso, não dá pra deixar Elas só falaram mas não viram Tás a ver aquela história que contaram Que mentiram, foi seu plano Tudo esquema, foram elas que te iludiram Elas todas querem um niga Também olhar só pro niga Toma pra andar bem Vamos resolver esse mamão na minha cama bem Tocando aquela banda que tu sabes bem Basta pensar que sou um DJ Sabe como eu? Mata meu filho 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 Ela reclama, quer atenção Faz confusão sobre atenção Faz mal ao coração Faz ciúmes do meu irmão Eu já nem me reconheço E eu até sei que o culpado sou eu Vou visitar mais cedo o seu Por causa dessa mulher Mulher mata meu dengue Mata meu filho Que vai me matar é mulher Mulher Mata meu dengue Mata meu filho Tu me põe o expresso Tipo só bandido Me põe de castigo Todos os dias Não me das comida Quando das esfrida Me descontas vida Me tiras da via Fico sem rede A bala zenei Eu tenho rosas Tenho ursos Tenho mundo Fiz de tudo Amor acima de tudo Eu disse Surtudo baby Tá aqui a bocado Vou querer te dar um puto Ela disse Tu é maluco Eu lhe disse Eu sou maluco Por ti Passo tudo por ti Se for embora Baby Eu fico aqui Não importa o tempo Vou dar a espera de ti Espero que tu Não dá desgraças de mim Eu tô bom em curtir Mulher mata meu nengue Mata meu filho Mata meu nengue Mata meu filho Eu não aguento com a pressão que tu fazes Eu prefiro a felicidade que trazes Confusão todos os dias não aguento Essa pressão vai dar cabo do meu peito Acho que vais me matar Confesso já não tô a aguentar Muitos jovens param assim desse jeito Se for pra estar assim melhor acabar Mulher mata meu nengue Mulher mata meu filho Tanta gente desse mundo Fiz isso comigo E eu já não sei o que faço Soluto para de ter Deposito todo o love Na mão daquela mulher Que me prende E não solta Me diz Cala a boca Arranja qualquer stress E me encontra com outra Eu não parto pra outra Quando ela me encosta Quase que eu perco as forças Mulher mata meu nengue Mó filho Já lhe dei casa Já lhe dei filho No divórcio Leva tudo Eu vou ficar replay Já não mudo Mulher mata meu nengue Mó filho Já lhe dei casa Já lhe dei filho Vou passar Eu já não me humilho Essa baby Solta Causa estrelho É pra perder Essa mulher Encontrei a garra E teu pai Do meu Falto 6 Amém Por que o feio não é o céu Cantas e bem-me creio Agora do crime já nem saio, já nem sou incluído nos planos Vamos ouvir te dizem que eu maio uma fã lá pro raio, o coração é mais chato Os livros do herói no sal, que é uma louca pensando na carral Não brinca como uma cheia, mulher mata-me mano Tem que o sangue esse mal, mas tá sentado Mulher mata meu ney, mata meu filho, mata meu ney Mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu ney Mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu ney Mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho, mata meu filho